Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Você hoje não trouxe cobra nenhuma? Não, hoje eu vim sem as cobras todas. Deixei todas lá fora. A última vez, a Maria veio aqui e trouxe cobras, ela pega e rola, e eu aqui com um certo nojo, porque é bobagem, a cobra é um bicho limpíssimo, né? Não tenho, não tenho. E a gente pensa que ele é gosmento? Não, não é. Não, aquilo é mustre, né? Um couro. É um estradinho bonito o couro de cobra. É, bonito. Você ainda tem aquelas cobras? Você guarda, aquilo? Não, eu nunca tive, eu só tive no tempo da faculdade. Eu acho que a gente estava conversando alguma coisa quando eu vim aqui, alguém trouxe algumas cobras e tal. Mas eu criava no tempo que eu fazia faculdade, que eu fazia zoologia. Depois elas ficaram lá. Você se formou em zoologia. Quando é que a gente se viu pela primeira vez? Você se lembra? Olha, foi antes de 1980. Foi por volta de 78. Mas como foi esse encontro? Eu sei que você está casada, mas eu acho que uma coisa... Antes disso, a gente pode começar. A gente pode começar. Fala, você se lembra ou não? Eu me lembro que a gente ia fazer alguma coisa para o governo do estado. Não, 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 foi muito antes. Você nunca fez nada para nenhum governo do estado? Não, não, algum evento, alguma coisa, não foi. Foi um evento, você era diretora da Editora Abril, diretora financeira ou diretora comercial. Porque a Dona Maria Braga, é preciso que se conheça o tamanho do talento dela. Ela era diretora comercial de uma empresa, uma editora Abril, mandava, entendia o que fazia. E me convidou para apresentar um show da Editora Abril junto com o meu amigo Tomás. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu cheguei e estava essa moça linda. O lançamento de L, foi. É. Lembrou agora? Lembrei, no Abate Kézio de noite. Você vê como você me impressionou aquela vez, né? Eu me lembro bem daquela noite. Não, eu sei. Sei que você se lembra bem. Inclusive depois do show e tudo. Me lembro. Que mentira. Não, eu sei. Mas é que eu faço uma série de shows e tal. E é engraçado eu ter lembrado de você daquela época que marcou mesmo. Mas que moça eficiente, meu Deus do céu. Que moça... Não, muito obrigada. Já diretora comercial da Abril. Foi uma noite linda. Você fez um show lindo. Eu me lembro muito dela para o mercado publicitário, para anunciantes, para o pessoal da Sociedade Carioca. Fera numa boate linda, que até já fechou. A gente pode dizer que acho que era o Regime, isso lá em cima, lembra? É. Um prédio lá no alto. É que eu não tivesse fechado. Eu me lembro. É. Mas eu me lembro perfeitamente. Mas o engraçado é o seguinte, que depois eu só fui te ver na televisão. Foi. Depois eu conheço. Eu digo, mas eu conheço ela. E fazendo uma coisa inteiramente diferente. Diferente. Olha só. E agora você está lançando Carnes. É. Esse é um projeto. Carnes é um livro dedicado a mim, por acaso. Você gosta. Carnes. Não, mas agora que você está comendo carne, você, né? Olha, é uma belíssima... Tem uma receita aí na página, acho que é 22. Por Ana Maria Braga. Você devia pedir. Quem editou? Quem editou? Foi a Nova Cultural. Nova Cultural. Você devia pedir para a sua moça lá. Página que é 22? É. A gente... Eu pedi para a minha banhaninha fazer para mim, que ela é uma cozinheira excelente. É muito simples. Só vai... 22. 22 já tem um caldo de carne? Não, não é. Caldo. Pera lá. 32. Vai na 32. Você está de sacanagem comigo, que você é um amigo. Esqueci o número. É... Eu falei, então, bem de você, que você quer me retribuir com caldo. Não, você vai ver o que é. É, essa costela pescador. Costela pescador. Isso. Essa costela pescador, no jogo, fez o maior sucesso. Todo lugar que eu chego, eu faço. Qualquer pessoa pode fazer. Vai uma panela de pressão e a costela e linguiça. Não vai água, não vai tempero, não vai... Só vai isso. Eu posso ler a receita aqui? Pode. Limpe a costela de ripa. O que é ripa ou de ripa ou o que é isso? Quando você pede para o assadeiro cortar, a costela é mais larga, assim, a costela do burro. Você pede para ele cortar em ripas. Por isso que a costela é de ripas. A costela é de ripas. Ele corta em pedaços menores. Fure a linguiça com um garfo. Numa panela de pressão de sete litros e meio, faço uma camada de costela e por cima coloco uma camada de linguiça com quatro ou cinco gomos. Gomos, o que é que é? É a pedaço da casa de limão. Eu não cozinho nem água quente, por isso que eu estou... Repito o procedimento até terminar os ingredientes. Termine com uma camada de linguiça. Pronto. Quer dizer, põe uma camada de costela, uma de linguiça, um garrafa. Até a linguiça. Tampe a panela, leve ao forno, ao fogo médio. E mais nada. Não põe água, não põe nada. E você acha, 50 minutos depois, você tira e come. E se você nunca comeu nada melhor, você vai ver a de costela. Não, já vou marcar. É verdade, é muito boa mesmo. Você sabe que a única coisa que eu não entendo em cozinha, porque eu sou muito ansioso, é que é tudo feito com fogo médio. Médio. Porque no fogão... Não passa pela cabeça aguentar o tempo que leva um fogo médio. Olha, 45 minutos. É, 45 a 50. É que no fogão tem três medidas, no fogão tradicional, assim. No botãozinho, que você nunca viu. Eu já vi, já. Tem assim, alto, médio e baixo. Aí você escolhe qual dele você quer. Sim, não, eu sei, mas eu sempre escolho aquele que é mais... Porque eu também só faço o seguinte, eu esquento a água e faço ovos mexidos que ficam péssimos. Porque é no fogo brabo. Então, o ovinho fica pulando lá para nos queimar. Aí eu sapeco bastante manteiga, porque aí não tem perigo dele escurecer. Porque no fogo, fogo médio, então eles chamam de fogo brando. É a mesma coisa que fogo médio ou não? É, a mesma coisa. E aquele foguinho, foguinho pequenininho, como é que chama? Fogo baixo. Fogo baixo. Ou mínimo. Para que serve esse fogo? Tem alguns caldos, por exemplo, que você só consegue o ponto e o sabor que você precisa no mínimo. Tem algumas coisas na vida que você só consegue no mínimo. Depois você faz uma lista dessas coisas aí. Devagarzinho. Bem devagarinho. E o quanto o fogo, as coisas que são feitas em fogo mínimo, levam quanto tempo até? Uma hora, uma hora. É, porque vai mais brando assim, e vai cozinhando devagarzinho. Aí conforme o tempo vai passando, as coisas vão se refinando, depurando, aperfeiçoando. Agora ali você falou 45 minutos. 45 minutos até apitar? Ou depois do apito? Depois do apito. Começa a apitar, você vai lá e fala, 45 e fui. E o apito não para? Nesses 45 minutos não para? Não, fica apitando. 45 minutos. O cara sentado lá na mesa, já vai chegar já já. Ele já sabe que é mentira. Você já viu o que ele disse? Melhor não ficar perto para não ouvir. E você tem que marcar, não tem para a expressão que você marca no tempo? Não, eu não inventaram essa tecnologia. Isso é uma tecnologia fácil. É uma boa ideia, é uma boa ideia, é uma excelente ideia. Põe e controla lá para 45 de apito. Controla lá e se manda apitar 45. Quando parar... Aí não precisa nem do apito. Pode ser um apito baixinho, um mudo. Não, ele tem que soltar uma camada de alguma coisa para desligar o fogo, né? Porque é o fogo que faz a minha apitar. Acho que é por isso que ainda não acharam. Café também tem umas máquinas de café, que eu também não sei fazer café. Sei tomar muito bem até. Mas fazer... Tem umas máquinas de café que apitam também, né? Quando está pronto. Chá? Não, bule. Bule, bule. É, tem, tem, tem. Também, ó, depois que inventaram a máquina de costura, nada me surpreende. Essa tecnologia é maravilhosa. Mas a pita mesmo avisa você. Você vai lá e a água está fervendo. Está fervendo, então espetáculo. Eu tenho uma receita, depois vou te dar uma receita de ovos mexidos, que depende da manteiga. Como você usar o fino da manteiga. Você primeiro põe a manteiga toda para derreter, depois deixa esfriar, num copo, tipo copo de cerveja, digamos. Depois você tira a parte de cima, que é a pior, porque... Fica aquela bolinha. Tira fora e usa só aquela manteiga de baixo. Depois me casca. A gente podia, a gente podia convidar. Eu vou lá na sua casa de tarde, se você me convidar. E aí eu faço um ovo com você. Aí eu aprendo em loco. Não, mas eu só vou dizendo, porque eu não ponho a mão ali que estraga. Estraga mesmo. Olha só, isso aqui eu fiquei doido. Já vendeu 9 milhões, 111 mil, 662 livros? É, eu entrei no mercado editorial no ano de 2002. Que você já conhecia bem. Já trabalhava, conhecia como era, graças ao Tomás Souto Correia, tudo que eu aprendi na editora Abril. E aí eu trabalho, inclusive, com o irmão do Roberto. Ah, com o Richard. E aí nós começamos a fazer alguns projetos editoriais na área de alimentação, outras coisas pertinentes, como Feng Shui, algumas outras dicas do Bem Viver. E nesses anos que a gente está trabalhando juntos, com pocketbooks, são livros alternativos, tem outros capas duras, mas o que mais vende mesmo é o que tem. É, que o poder aquisitivo do povo não consegue pagar papel coxê. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, aproveitando aqui essa sua parceria com o Richard, tem uma enciclopédia sensacional chamada Enciclopédia Tudo, que foi publicada em Fascicos. Aliás, ele teve a gentileza de mandar uma para mim, que era a última que tinha lá encadernada, e que eu já falei, mas falei por alto e há muito tempo, que lançasse essa Enciclopédia Tudo em CD-ROM. Porque ela é, você conhece a tudo, chegou a ouvir falar. Eu ouvi falar, não, até. É sensacional aquilo, valia a pena lançar em CD-ROM, porque é um trabalho maravilhoso. Mas vamos ver aqui, Alex, tem uns livros, esses livros que a gente está falando, tem uns aí, não tem? Tem aqui, senhor. Cadê? Ah, olha só, aqui, aqui são os pequenos que você falou, não é isso? É, que a gente faz em temas e são distribuídos ou em bancas, ou a qualidade gráfica é muito boa. Na aula cultural tem um trabalho... Bolo de macaxeira? É, macaxeira é bom. Macaxeira é aipim, né? É, ou mandioca. Ou mandioca. Aipim, mandioca é a mesma coisa? É tudo igual, depende do lugar. Gente. Você viu? Também é cultura. Com a linguagem, eu digo, não, não quero mandioca não, quero aipim. Pois não, deve rir, né? Dá a mandioca pra ir. Macaxeira é bem do Nordeste. É bem do Nordeste. E é dietético, o macaxeira é... Nossa, totalmente, não faz nada. Agora, esse tipo de coisa, por exemplo, eu tenho um paladar muito infantil, sabe? Muito assim, gosto de junk food, essas coisas. Por exemplo, essa mistura de doce com salgado, não é o meu preferido. Eu gosto da macaxeira frita, aquela macaxeira bem frita. Aí vem torradinha, assim, vem, faz aquelas tostadinhas, assim, aí você põe na boca e ela estala, assim, não é? Hum, é bom. Nossa, mãe. Eu também adoro essa aí. Porque doce é o que é de doce mesmo. É, macaxeira é bom mesmo. Essa mistura, assim, de bife com abacaxi, ou não? É, não é uma comida... Qual é a sua comida preferida? Pode revelar, ou é? Não, total... Interfere... Não, interfere não. Na sua... É arroz, feijão, adoro feijão. É, também... É, ovo frito... Preto, feijão preto ou feijão? Feijão branco, preto, vermelho, qualquer coisa. É, ovo frito. Olha aí. Adoro ovo frito. Carne moidinha. Ovo mexido também gosta? Adoro ovo mexido. Gosto de quiabo. Também gosta? Adoro o quiabo. Raro as pessoas que gostam de quiabo. Não gosta da baba, gente. Tira a baba. Tira a baba, tem vários segredos para tirar a baba. Tem muitos segredos para tirar a baba. Então, olha, quiabo. E uma farinhazinha por cima, uma pimenta. Hum, hum. Foi bom. Meu Deus, como é que você é magra desse jeito? Que ódio que me dá isso. Se eu como tudo isso, eu enguardo três quilos por dia. Olha aqui. Olha aí, tá vendo? Bolo de cenoura. Pra mim, não dá. Agora, em compensação, bolo de chocolate. Às vezes, quando eu vou numa festa, a dona H diz assim, não, come só uma nesguinha pra provar. Se eu comer a nesguinha, não vai sobrar bolo pra ninguém. Porque eu me atraco com bolo e como ele inteiro. Bolo de chocolate. Não é, não tem uma nesguinha. Que nem aquele que tem gorda que come e diz que é gorda, mas não come. Você não sabe. Eu não sei o que é comigo, eu como como um passarinho. É, e tô gordo. Sim, pterodátilo também é passarinho. Mas não sabe. Você chegou de Portugal há quanto tempo? Eu cheguei faz uma semana e meia. Você foi na confraria da periquita. Isso é uma coisa sexual, uma coisa... Nossa, é uma coisa tão bonita. Você conhece a periquita? Eu conheço várias, na realidade. Não conheço, vamos deixar claro, não conheço a sua periquita, evidentemente. Mas eu conheço, ó, é uma passarinha tão bonitinha. Na verdade, eu descobri lá que é do periquita. Deixa eu ficar mais juntinho aqui. O papo tá muito bom, fala. Eu descobri lá que é do periquita. E eu falei, mas eu sempre falei, é a periquita, é a periquita. Não, é do periquita. Então vai ver que é o perereca. Mas foi tão engraçado que eu perguntei pro dono da vinícola, né? É, eu falei, mas chama periquita. Periquita aqui, o que que quer ser? Aí ele falou assim, é muito comum essa pergunta. Mas periquita aqui, é periquita só. Eu falei, e? Ela falou, a prima do papagaio. Ora, pois. A prima do papagaio, ora, pois. A prima do papagaio. Lá é só isso, entendeu? Bom, e aí, como é que é esse prêmio? Então é assim, eles têm uma compradaria... É por performances sexuais, alguma coisa assim. É, eles têm uma plantação dessas uvas faz mais de 150 anos. Que é batizada, esse tipo de uva é batizada de periquita. Que é... Por que será, né? Por causa das periquitas. Mas não tem periquita lá, o passarinho tem lá? Não tem, mas eles já tinham descoberto o Brasil. E sabiam da existência da periquita. E aí? E aí, eles batizaram de periquita porque achavam um animalzinho bonitinho, verdinho, que combinavam... E aí? Batizaram. E é um vinho hoje espalhado pelo mundo todo e tem algumas castas especiais de periquita. Tem alguns. É bem popular, tem outros que são especiais. O vinho português, ele tem a mesma qualidade do vinho francês. O que tem é que não tem a mesma quantidade de produção, então não dá nem para competir. É verdade. Mas tem, tem, tem regiões ali ao lado, perto. Castas muito severas. Inclusive, quando teve uma praga que derrubou todos os vinhedos franceses, foram vinhedos portugueses que salvaram a produção de vinho na França, porque foram vinhedos portugueses que foram levados para a França para resolver, depois que houve essa praga, que derrubou tudo. Então é um vinho de grande qualidade. É de grande qualidade. Então, e esse, essa casta, particularmente, que pertence a essa família, ela, há 15 anos atrás, eles resolveram criar uma confraria. E é um negócio muito bonito, porque eles têm aquelas caves enormes que você conhece, qualquer cave é mais ou menos parecida. Com aqueles tonéis enormes, aqueles barris enormes. E eles fazem a cerimônia, essa é a 14ª cerimônia, que eles fazem uma vez por ano, no dia 31 de maio. E aí eles reúnem os confreires, e todos eles entram vestidos, como se fosse a Academia Brasileira de Veta. É, eu sei. Uma toga enorme. Um medalhão. Um chapéu. Não é uma medalha. É para provar, o de sommelier, né? É, de prom... E aí tudo à luz de velas, uma mesa para 100 pessoas, uma mesa só para 100 pessoas, naquela cave, e a cada ano eles convidam 4 ou 5 pessoas para se integrarem na confraria, do mundo todo. Então, tinha duas pessoas americanas, tinha o vice-presidente de Portugal, eu e mais o Paulo Machado, que é brasileiro também. E aí tem-se uma cerimônia onde você é introduzido na confraria, que presença... Mas não é o Paulo Machado de Carvalho, não? Não, não é o Paulo Machado. Aí... E aí você vira uma representante, ou pelo menos uma pessoa que fez alguma coisa, ou que eles admiraram, ou que eles acreditam que possa acrescentar, que eles têm reuniões anuais, enfim. Foi uma cerimônia muito bonita. E a festa termina num porre monumental, todo mundo bebendo vinho? Todo mundo bebe muito. O português bebe bem, né? Bebe muito. Bebe bastante. É verdade. Eu vou chamar a nossa vinheta e eu continuo aqui com minha amiga Ana Maria Braga. Por favor. Tenho aqui ao meu lado a Ana Maria Braga. E eu vou pedir para ver uma comida, porque a gente come muito com os olhos, né? É. Não é verdade? É, primeiro. Eu, no momento, só estou comendo com os olhos, por causa da minha dieta. Mas eu queria ver um prato. E eu sei que você preparou um arroz de braga. Foi isso ou não? Então, coincidentemente a gente estava falando de Portugal, mas nós fomos lá buscar uma receita, porque eu fui a Braga, eu não conhecia a Braga. O Braga do seu nome tem ligações com Braga de Portugal? Que eu não conheço. Eu não consegui montar a genealogia. Mas eu nunca tinha ido a Braga. Então eu fui lá e falei, vamos aproveitar, vamos descobrir como é que é o arroz de braga, tão famoso aqui no Brasil, principalmente. O tal do arroz de braga. E nós saímos perguntando, tem arroz de braga? O português olhava e falava, como? Arroz de braga? Não, tem vários arrozos. Não, um arroz de braga. Não existe. Aí nós descobrimos em Braga que não existe arroz de braga. Não tem nem arroz lá. Existem vários tipos de arroz, mas que não tem nada a ver com o nosso arroz de braga. O arroz de braga foi inventado aqui no Brasil, por conta de um português que veio pra cá. De Braga, provavelmente. De Braga, abriu um restaurante e fazia esse arroz com pato, que é um arroz misturado com pato. E cozido no caldo do pato. Chegou aqui, o pato não deu muito certo, porque o brasileiro não tem costume de comer muito pato. Ele adaptou pro frango. E o arroz de braga, no Brasil, é arroz do braga. Aquele cara daquele restaurante que é o braga. Arroz do braga. Isso. E aí virou um arroz de braga com frango e não com pato. E lá é o arroz de pato, a moda de braga. Como tem o arroz de... Mas lá se chama a moda de braga. Não, mas lá tem o arroz de cenoura, a moda de braga. Tem o arroz de... Sabe? Tem o pernil de... Sei lá, de vinho tinto, a moda de braga. A moda de braga. É, mas não é o arroz de braga, como a gente chama como nome. Traz aqui, deixa eu ver. Dá pra entrar o arroz? Olha o tamanho. Olha só o luxo. Não, mas eu juro, olha... Gente, olha a cara do cesteto bababando. Você não precisa comer. Não, eu adoraria comer, eu não... Só pra contar essa historinha, olha. Imagina eu comer arroz, o difícil é parar. Deixa eu ir lá. Espera, eu quero ver. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. Espera, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu chegar junto. Aí, pronto. Deixa eu chegar pra cá. Olha lá. Esse aqui é o cupato. Esse é o verdadeiro arroz ao pato de braga. E esse é o arroz de braga do Brasil. Do Brasil. Agora, engraçado é que... Cadê o... Aqui embaixo. Me dá um garfinho. Só um garfinho. Pelo seguinte, eu percebo que o arroz de braga, ele tem umas coisas que eu posso comer na minha dieta. Por exemplo, aqui, né? Isso aqui é um... Isso pode. Maravilha. Tirando o arroz. Essa dieta dele é maravilhosa. Adorei essa dieta. Pode comer tudo. Pega o sabor do pato, não pega? Só porta o carboidrato. Não pega o sabor do pato. Agora, você vê como é diferente a cor. Esse arroz aqui, ó. Você sofreu um pouco. O pato é misturado dentro. Não faça isso comigo. E o arroz fica moreninho. Tá vendo? Ó. Hã. Aqui é pato, né? Isso aqui. Esse é pato. É, pato pode comer. Claro. Você gosta de pato? Gosta. E o de frango não fica com a mesma carinha do de pato, você vê? Não. É diferente. Porque é um outro arroz, ó. Ele fica com uma... Ele fica com... Essa é a receita brasileira, ó. Mas é outra. O que influi aqui na cor, Aninha, ó cá. O que influi aqui na cor é o sangue do pato. É o pato, é a cor, a coloração da carne do pato, obviamente. Ah, não é um molho? Eu pensei que tinha um molho feito com... Não, não. É o cozimento do pato. E esse é o tradicional que a gente come aqui no Brasil, que é o com frango. Mas fica outra cor. Pena que vocês não possam comer porque... Mas eu tô comendo por vocês. Olha. Agora deixa eu ver como é que fica esse. Esse aqui. É uma loucura. Tá gostoso? Tá? Tá vendo? Você falou que eu não comia arroz, mas eu não sou só arroz. Né? Ficou lindo. Eu não como arroz, mas como braga todo. Muito bom mesmo. Ai, que bom que você experimentou. E, claro, que pode fechar. Uma verdurinha também. Uma verdurinha também. Que tá de regime. Eu tomo. É. E aí, eu vou adotar esse regime seu. Eu como muito. Muito legume. A não ser cenoura. Não gosto. Não. Primeiro que tem muito carboidrato a cenoura. E segundo que eu odeio. São dois minutos. Um corrente. Agora a gente podia servir esses. Dois tachinhos aqui. Isso dá pra todo mundo. Mas com certeza. Não, não dá pra todo mundo. Vai ficar a gente não planando. Mas aqui dá. Mas eu vou sugerir. 30 são 6, né? Geralmente. Geralmente. Você é convidado se você quiser mudar pra... Ficar no 60. Não, eu vou sugerir o seguinte. Porque senão você não vai acabar. Depois não é demais de uma entrevista. Eu vou sugerir que a gente tampe. Tá. E que depois o sexteto... E aqui o meu pessoal todo, a equipe toda, prove um pouco do seu arroz. Pode? Com certeza. Gente, não sejam gulosos. Eu já providensei o sanduíche de mortadela pra vocês. Hum. Ah, que bom. Vamos perguntar. Adorei. Ah. Adorei. Hum. Obrigada ao pessoal lá da minha cozinha também que me ajudou. Parabéns a todo o pessoal da cozinha. Obrigada. Obrigada. Sabe o que é que... Claro que... Ninguém faz sucesso impunemente, né? Eu acho que a qualidade e a apresentação das coisas que você faz no seu programa são um dos motivos do sucesso. Além de você ter apresentado as brincadeiras que você faz, isso aqui tava delicioso e muito bem apresentado. Muito bem apresentado. É que a gente tem uma estrutura atrás muito boa, né? E hoje em dia, pra uma receita e pro ar, no Mais Você, ele tem pelo menos dez testes, com certeza. A comida não entra no ar sem antes... Sem o teste. É, sem ter feito testes, sofrido modificações, aperfeiçoamento, apresentação. Tudo é computado. Custo, custo-benefício, facilidade. E tem muito roubo de material, porque, por exemplo, essas duas panelas eu vou levar pra mim, evitar também. É impressionante a qualidade das coisas. Você sabe por que não comem muito pato no Brasil? Não. Tem ideia? Não sei. Porque o pato, você não sabe onde fica o pinto do pato. Imagina. Você já viu o pinto do pato? Imagina. Você já viu o pinto do frango? Mas o frango não tem pinto, é franga. Não, imagina. Você não come galo. Por que não come galo? Já viu o pinto do galo? Porque fica duro a carne. Não, o que fica duro é o pinto. Pinto, é verdade. Pô, você que estudou zoologia, você já viu o pinto de pato ou pinto de... Pinto pênis. De pato ou de galo, não aparece. Eu não sei como é que ele come galinha. É rápido. E só com o bico. A galinha fica... Porque o pinto não aparece. Então, pessoal, não come pato por esse preconceito. É verdade. Porque pato não tem pinto? Não, o pato tem pinto. Frisco quer dizer, eu não vou comer pato porque eu não sei se eu estou comendo o pinto do pato. É uma bobagem, mas é um preconceito popular. É? É? Nunca ouviu falar disso. Vou investigar melhor, mais profundamente. Pode investigar ainda mais. Agora que você, poxa, faz parte da ordem da piriquita... Aliás, do piriquita... Do piriquita. Tem que saber. Tua vida, como é que é o negócio? Como é que você acorda e a que hora você vai dormir? Porque realmente... Os nossos programas quase que se encontram. Não. Total. Quase se encontram de manhã. Que hora você chega aqui? A hora que você vai dormir. É? 4 e meia, 5 horas da manhã? Não. 6 e meia. Eu vou dormir às 4, 4 e meia. Você chega às 6 e meia. É, logo depois. Você chega às 6 e meia. Chega às 6 e meia. Então você acorda... 5 e meia. Não, 5 e meia. Porque eu moro pertinho. Sim. Não, também ninguém aguenta. Morar aqui em Jundiaí não era possível. 4, 5 e meia. Ou já é 6 e meia. 6 e meia. 20 para 7. Se bem que nesse horário de Jundiaí até aqui é mais rápido. Às vezes. Na hora que você volta para casa. É verdade. Quando você está entupido. É. E aí você chega, prepara tudo. É impressionante. E vai dormir a que horas? Então, até 11 da noite dá para viver. Vida inteligente. Até 11 da noite dá para pensar e tudo. Depois das 11 já não funciona. Fim de semana você muda os seus horários? Não, eu acordo cedo também. É porque senão não dá, né? Não, senão depois você não engata na segunda. Aí você fica com cara de sono na segunda. E é todo dia. Você ainda faz... Você adianta programas? Às vezes adianta. Como eu viajei agora ou quando eu vou gravar férias. Tudo, eu adianto o programa. E faz programas fora também. A gente sai fora. Vamos para alguns lugares do Brasil, do exterior. É. Quando vai para o exterior, por exemplo, ou mesmo no Brasil, tem algum ônibus que leve esse equipamento todo? A comida já vai semi-pronta? Como é que é feito? Não. Quando a gente viaja aqui para o Brasil, você vai, por exemplo, fazer um programa especial em Natal. Ou Fortaleza. Então, aí você conta com o equipamento da Rede Globo Local. A gente leva pessoas. A equipe de produção vai, vai pré-produção. E a comida, normalmente, é a comida regional. Porque se eu estou lá... Certo. Prepara lá. Então, é tudo lá. Vai uma equipe antes e seleciona o que de mais interessante tem. Faz uma pré-produção. Por sinal, a sua produção é maravilhosa. Todo o pessoal da sua produção. Item, item. É. E aí eles vão antes e preparam e a gente usa o que tem regionalmente. Maravilha. Gente, eu conversei com a Ana Maria Braga. Eu adorei mesmo. Precisa vir mais vezes, viu? É só você convidar que eu venho. Eu vou te saudade. Olha, eu vou... De verdade. Vou te pegar pela palavra mesmo. Eu já estou falando de comida. Isso até que a gente não está de regime. Mas você está de regime também, não. Ah, eu vivo de regime. Eu acho que todo mundo come um pouco a menos. Não, não. Se você olhar para o Ericko, você vê que isso não é verdade. Ah, minha. Muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. Pinto. É verdade. Pô, você que estudou zoologia. Você já viu pinto de pato ou pinto de... Pinto pênis. De pato ou de galo. Não aparece. Eu não sei como é que ele come a galinha. É rápido. E só com o bico. A galinha fica... Que o pinto não aparece. Então, pessoal, não come pato por esse preconceito. É verdade. Porque pato não tem pinto? Não, o pato tem pinto. Por isso que eu quero dizer, eu não vou comer pato, porque eu não sei se eu estou comendo o pinto do pato. É uma bobagem, mas é um preconceito popular. É? É. Nunca ouviu falar disso. Vou investigar melhor, mais profundamente. Pode investigar ainda mais. Agora que você, poxa, faz parte da ordem da periquita... Aliás, do periquita... Do periquita. Tem que saber. Pô, vida. Como é que é o negócio? Como é que você acorda? E a que hora você vai dormir? Porque realmente... Os nossos programas quase que se encontram. Não. Total. Quase se encontram de manhã. Que hora você chega aqui? A hora que você vai dormir. É? 4 e meia, 5 horas da manhã, não? Não. 6 e meia. Eu vou dormir às 4, 4 e meia. Você chega às 6 e meia. É, logo depois. Você chega às 6 e meia. Chega às 6 e meia. Então você acorda... 5 e meia. Não, 5 e meia. Porque eu moro pertinho. Sim. Não, também ninguém aguenta. Morar em Jundiaí, não era possível. 4, 5 e meia. Aí chega aqui... 6 e meia. 6 e meia. 20 para 7. Se bem que nesse horário de Jundiaí até aqui, é mais rápido. Às vezes. Na hora que você volta para casa, quando o trânsito entupido. É. E aí você chega, prepara tudo. É impressionante. E vai dormir a que hora? Então, até 11 da noite dá para viver. Vida inteligente. Até 11 da noite dá para pensar e tudo. Depois das 11 já não funciona. Fim de semana você muda os seus horários? Não, acorde cedo também. É porque senão não dá, né? Não, senão depois você não engata na segunda. Aí você fica com cara de sono na segunda. E é todo dia. Você ainda faz... Você adianta programas? Às vezes adianta. Como eu viajei agora, ou quando eu vou gravar férias, tudo, eu adianto programas. E faz programas fora também? A gente sai fora. Vamos para alguns lugares do Brasil, do exterior. É. Quando vai para o exterior, por exemplo, ou mesmo no Brasil, tem algum ônibus que leve esse equipamento todo? A comida já vai semi-pronta? Como é que é feito? Não, quando a gente viaja aqui para o Brasil, você vai, por exemplo, fazer um programa especial em Natal, ou Fortaleza. Então, aí você conta com o equipamento da Rede Globo Local, né? A gente leva pessoas, a equipe de produção vai, vai pré-produção. E a comida, normalmente, é a comida regional. Porque se eu estou lá... Gente, prepara lá. É tudo lá, vai uma equipe antes e seleciona o que de mais interessante tem. Faz uma pré-produção, por sinal, a sua produção é maravilhosa. É brasileira de letras. É, eu sei. Uma toga enorme. Um medalhão. Um chapéu. Não é uma medalha. É para provar. O sommelier, né? É, de pronto. E aí, tudo à luz de velas, uma mesa para 100 pessoas, uma mesa só para 100 pessoas naquela casa, e a cada ano eles convidam 4 ou 5 pessoas para se integrarem na confraria do mundo todo. Então, tinha duas pessoas americanas, tinha o vice-presidente de Portugal, eu e mais o Paulo Machado, que é brasileiro também. E aí, tem-se uma cerimônia onde você é introduzido na confraria. O Paulo Machado de Carvalho, não? Não. Paulo Machado, é. E aí, você vira uma representante, ou pelo menos uma pessoa que fez alguma coisa que eles, ou que eles admiraram, ou que eles acreditam que possa acrescentar, que eles têm reuniões anuais, enfim, foi uma cerimônia muito bonita. E a festa termina num porre monumental, todo mundo bebendo vinho, etc. O português bebe bem, né? Bebe muito, bebe bastante. É, é verdade. Eu vou chamar a nossa vinheta e eu continuo aqui com minha amiga Ana Maria Braga. Por favor. Tenho aqui ao meu lado Ana Maria Braga. E eu vou pedir para ver uma comida, porque a gente come muito com os olhos, né? É. Não é verdade? É, primeiro. Eu, no momento, só estou comendo com os olhos, por causa da minha dieta. Mas eu queria ver um prato. E eu sei que você preparou um arroz de braga. Foi isso ou não? Então, coincidentemente a gente estava falando de Portugal, mas nós fomos lá buscar uma receita, porque eu fui a Braga, eu não conhecia a Braga. O Braga do seu nome tem ligações com Braga de Portugal? Que eu não conheço. Eu não consegui montar a genealogia. Mas eu nunca tinha ido a Braga. Então eu fui lá e falei, vamos aproveitar, vamos descobrir como é que é o arroz de braga, tão famoso aqui no Brasil, principalmente. O tal do arroz de braga. E nós saímos perguntando, tem arroz de braga? O português olhava e falava, como? Arroz de braga? Não, tem vários arroços. Não, um arroz de braga. Não existe. Aí nós descobrimos em Braga que não existe arroz de braga em Braga. Não tem nem arroz lá. Existem vários tipos de arroz, mas que não tem nada a ver com o nosso arroz de braga. O arroz de braga foi inventado aqui no Brasil, por conta de um português que veio pra cá. De Braga, provavelmente. De Braga, abriu um restaurante e fazia esse arroz com pato, que é um arroz misturado com pato. E cozido no caldo do pato. Chegou aqui, o pato não deu muito certo, porque o brasileiro não tem costume de comer muito pato. Ele adaptou pro frango. E o arroz de braga, no Brasil, é arroz do braga. Aquele cara daquele restaurante que é o braga. Arroz do braga. Isso. E aí virou um arroz de braga com frango e não com pato. E lá é uma mesa pra 100 pessoas. Uma mesa só pra 100 pessoas naquela casa. E a cada ano eles convidam 4 ou 5 pessoas pra se integrarem na confraria, do mundo todo. Então tinha duas pessoas americanas, tinha o vice-presidente de Portugal, eu e mais o Paulo Machado, que é brasileiro também. E aí tem-se uma cerimônia onde você é introduzido na confraria. Paulo Machado de Carvalho, não? Não. Paulo Machado. E aí você vira uma representante, ou pelo menos uma pessoa que fez alguma coisa que eles, ou que eles admiraram, ou que eles acreditam que possa acrescentar, que eles têm reuniões anuais. Enfim, foi uma cerimônia muito bonita. E a festa também é num porre monumental, todo mundo bebendo vinho. O português bebe bem, né? Bebe muito, bebe bastante. É, é verdade. Eu vou chamar a nossa vinheta e eu continuo aqui com minha amiga Ana Maria Braga. Por favor. Tenho aqui ao meu lado Ana Maria Braga. E eu vou pedir pra ver uma comida, porque a gente come muito com os olhos, né? É. Não é verdade? É, primeiro. Eu no momento só tô comendo com os olhos, por causa da minha dieta. Mas eu queria ver um prato. E eu sei que você preparou um arroz de braga. Foi isso ou não? Então, coincidentemente a gente estava falando de Portugal, mas nós fomos lá buscar uma receita, porque eu fui a Braga, eu não conhecia a Braga. O Braga do seu nome tem ligações com Braga de Portugal? Que eu não conheço. Eu não consegui montar a genealogia. Mas eu nunca tinha ido a Braga. Então eu fui lá e falei, vamos aproveitar, vamos descobrir como é que é o arroz de Braga, tão famoso aqui no Brasil, principalmente. O tal do arroz de Braga. E nós saímos perguntando, tem arroz de Braga? O português olhava e falava, como? Arroz de Braga? Não, tem vários arrozes. Não, um arroz de Braga. Não existe. Aí nós descobrimos em Braga que não existe arroz de Braga em Braga. Não tem nem arroz lá. Existem vários tipos de arroz, mas que não tem nada a ver com o nosso arroz de Braga. O arroz de Braga foi inventado aqui no Brasil, por conta de um português que veio pra cá. De Braga, provavelmente. De Braga, abriu um restaurante e fazia esse arroz com pato, que é um arroz misturado com pato. E cozido no caldo do pato. Chegou aqui, o pato não deu muito certo, porque o brasileiro não tem costume de comer muito pato. Ele adaptou pro frango. E o arroz de Braga, no Brasil, é arroz do Braga. Aquele cara daquele restaurante que é o Braga. Arroz do Braga. Isso. E aí virou um arroz de Braga com frango e não com pato. E lá é o arroz de pato, a moda de Braga. Como tem o arroz de... Mas lá se chama a moda de Braga. Cenoura. Não, mas lá tem o arroz de cenoura, a moda de Braga. Tem o arroz de, sabe, tem... Apresentado as brincadeiras que você faz. Isso aqui tava delicioso e muito bem apresentado. Muito bem apresentado. É que a gente tem uma estrutura atrás muito boa, né? E hoje em dia, pra uma receita e pro ar, no Mais Você, ele tem pelo menos 10 testes. Com certeza. A comida não entra no ar sem antes... Sem ter feito testes, sofrido modificações, aperfeiçoamento, apresentação. Tudo é computado. Custo, custo-benefício, facilidade. E tem muito roubo de material, porque, por exemplo, essas duas panelas eu vou levar pra mim, evidentemente. É impressionante a qualidade das coisas. Você sabe por que que não comem muito pato no Brasil? Não. Tem ideia? Não sei. Por quê? Porque o pato, você não sabe onde fica o pinto do pato. Imagina. Você já viu o pinto do pato? Imagina. Você já viu o pinto do frango? Mas o frango não tem pinto, é franga. Não, imagina. Você não come galo. Por que que não come galo? Já viu o pinto do galo? Fica duro a carne. Não. O que fica duro é o pinto. Pinto. É verdade. Pô, você que estudou zoologia, você já viu pinto de pato ou pinto de... pinto pênis. De pato ou de galo, não aparece. Eu não sei como é que ele come galinha. É rápido. Ele não. E só com o bico. A galinha fica... Porque o pinto não aparece. Então, pessoal, não come pato por esse preconceito. É verdade. Porque pato não tem pinto? Não, o pato tem pinto. Por isso que eu quero dizer, eu não vou comer pato porque eu não sei se eu estou comendo pinto do pato. É uma bobagem, mas é um preconceito popular. É? É? Nunca ouviu falar nisso. Mas vou investigar melhor, mais profundamente. Pode investigar ainda mais agora que você, poxa, faz parte da ordem da piriquita. Aliás, do piriquita. Do piriquita. Tem que saber. Tua vida, como é que é o negócio? Como é que você acorda e a que hora você vai dormir? Porque, realmente, os nossos programas quase se encontram. Não. Total. Quase se encontram de manhã. Que hora você chega aqui? A hora que você vai dormir. É? 4 e meia, 5 horas da manhã? Não. 6 e meia. Eu vou no meio às 4, 4 e meia. Você chega às 6 e meia. É, logo depois. Você chega às 6 e meia. Chega às 6 e meia. Então, você acorda. 5 e meia. Não, 5 e meia, porque eu moro pertinho. 5 e meia. Não, também ninguém aguenta. Morar aqui em Jundiaí, não era possível. 4, 5 e meia, ou já é 6 e meia. 6 e meia. 20 para 7. Se bem que nesse horário de Jundiaí até aqui, é mais rápido na hora que você volta para casa, quando está entupido. É. E aí você chega, prepara tudo. É impressionante. E vai dormir a que horas? Então, até 11 da noite dá para viver. Vida inteligente. Então, também, né? Quando está pronto. Chá? Não, bule. Bule, bule. É, tem, tem, tem. Também, ó. Depois que inventaram a máquina de costura, nada me surpreende. Essa tecnologia é maravilhosa. A pita mesmo avisa você. Você vai lá e a água está fervendo. Está fervendo. Então, espetáculo. Eu tenho uma receita, depois vou te dar uma receita de ovos mexidos, que depende da manteiga. Como você usar o fino da manteiga. Você primeiro põe a manteiga toda para derreter, depois deixa esfriar, num copo, tipo copo de cerveja, digamos. Depois você tira a parte de cima, depois você tira a parte de cima, que é a pior, porque... Fica aquela bolinha. Tira fora e usa só aquela manteiga de baixo. Depois me... A gente podia... A gente podia convidar. Eu vou lá na sua casa de tarde, se você me convidar. É um prazer. E aí eu faço um ovo com você. Aí eu aprendo em loco. Não, mas eu só vou dizendo, porque eu não ponho a mão ali que estraga. Estraga mesmo. Olha só. Isso aqui eu fiquei doido. Já vendeu 9 milhões, 111 mil, 662 livros. É, eu entrei no mercado editorial no ano de 2002. Você já conhecia bem. Já trabalhava, conhecia como era, graças ao Tomás Souto Correia, tudo que eu aprendi na Editora Abril. E aí eu trabalho, inclusive, com o irmão do Roberto. A época, com o Richard. É, com o Richard. E aí nós começamos a fazer alguns projetos editoriais na área de alimentação, outras coisas pertinentes, como Feng Shui, algumas outras dicas do Bem Viver. E nesses anos que a gente está trabalhando juntos, com pocketbooks, com... São livros alternativos, tem outros capas duras, mas o que mais vende mesmo é o que tem... São os pockets. É, que o poder aquisitivo do povo não consegue pagar papel coxê. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando aqui essa sua parceria com o Richard, tem uma enciclopédia sensacional chamada Enciclopédia Tudo, que foi publicada em fascicos. Aliás, ele teve a gentileza de mandar uma para mim, que era a última que tinha lá encadernada. e que eu já falei, mas falei por alto e há muito tempo, que lançasse essa enciclopédia Tudo em CD-ROM. Porque ela é... Você conhece o Atudo? Chegou a ouvir falar? Eu ouvi falar, não até. É sensacional aquilo. Vale a pena lançar em CD-ROM, porque é um trabalho maravilhoso. Mas vamos ver aqui... Alex, tem uns livros, esses livros que a gente está falando, tem uns aí, não tem? Tem aqui, senhor. Cadê? Ah, olha só. Aqui, aqui são os pequenos que você falou, não é isso? É, que a gente faz em temas e são distribuídos ou em bancas, ou a qualidade gráfica é muito boa. E me convidou para apresentar um show da Editora Abril junto com o meu amigo Tomás, junto com ele. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Cheguei, estava essa moça linda. O lançamento de L foi. É? Lembrou agora? Lembrei no Abate Kézio de noite. Você vê como você me impressionou aquela vez, né? Eu me lembro bem daquela noite. Não, eu sei. Sei que você se lembra bem. Inclusive depois do show e tudo. Me lembro. E mentira. Não, eu sei. Mas é que eu faço uma série de shows e tal. E é engraçado eu ter lembrado de você daquela época que marcou a mesma. Que moça eficiente, meu Deus do céu. Que moça... Não, muito obrigada. Já diretora comercial da Abril. Foi uma noite linda. Você fez um show lindo. Eu me lembro muito dela para o mercado publicitário, para anunciantes, para o pessoal da Sociedade Carioca. Fera numa boate linda, que até já fechou. A gente pode dizer que eu acho que era o Regime, isso lá em cima, lembra? É. Num prédio lá no alto. Se eu não tivesse fechado, eu não tivesse fechado. Eu me lembro, é. Mas eu me lembro perfeitamente. Mas o engraçado é o seguinte, que depois eu só fui te ver na televisão. Foi. Depois já... Eu digo assim, nossa, eu conheço ela. E fazendo uma coisa inteiramente diferente. Diferente, é. Olha só. E agora você está lançando Carnes. É, esse é um projeto... Carnes é um livro dedicado a mim, por acaso? Você gosta? Carnes. Não, mas agora que você está comendo carne, você, né? Olha, é uma belíssima... Tem uma receita aí na página, acho que é 22. Por Ana Maria Braga. Você devia pedir. Quem que editou? Quem editou? Foi a Nova Cultural. Nova Cultural. Não, você devia pedir para a sua moça lá. Página 22? É. A gente... Pedi para a minha banhaninha fazer para mim, que ela é uma cozinheira excelente. É muito simples. Só vai... 22. 22 já tem um caldo de carne? Não, não é. Caldo. Pera lá. 32. Vai na 32. Você está de sacanagem comigo, seu amigo. Eu esqueci o número. É... Falei tão bem de você, que você quer me retribuir com caldo. Não, você vai ver o que é. É, essa costela pescador. Costela pescador. Isso. Essa costela pescador, Lujo, fez o maior sucesso. Todo lugar que eu chego, eu faço. Qualquer pessoa pode fazer. Vai uma panela de pressão e a costela e linguiça. Não vai água, não vai tempero, não vai... Só vai isso. Eu posso ler a receita aqui? Pode. Limpe a costela de ripa. O que é ripa ou de ripa ou o que é isso? Enquanto você pede para o assadeiro cortar, a costela é mais larga, assim, a costela do burro. Você pede para ele cortar em ripas. Por isso que a costela é de ripas. A costela é de ripas. Ele corta em pedaços menores. Fure a linguiça com um garfo. Numa panela de pressão de sete litros e meio, faço uma camada de costela e por cima coloco uma camada de linguiça com quatro ou cinco gomos. Gomos, o que é que é? É aquela coisa. Eu não cozinho nem água quente, por isso que eu estou... Repito o procedimento até terminar os ingredientes. Termino com uma camada de linguiça. Pronto. Quer dizer, põe uma camada de costela, uma de linguiça. E eu vou pedir para ver uma comida, porque a gente come muito com os olhos, né? Não é verdade? É, primeiro. Eu, no momento, só estou comendo com os olhos, por causa da minha dieta. Mas eu queria ver um prato. E eu sei que você preparou um arroz de braga. Foi isso ou não? Então, coincidentemente, a gente estava falando de Portugal, mas nós fomos lá buscar uma receita, porque eu fui a braga, eu não conhecia a braga. O braga do seu nome tem ligações com braga de Portugal? Que eu não conheço. Eu não consegui montar a genealogia. É, mas eu nunca tinha ido a braga. Então, eu fui lá e falei, vamos aproveitar, vamos descobrir como é que é o arroz de braga, tão famoso aqui no Brasil, principalmente. O tal do arroz de braga. E nós saímos perguntando, e tem arroz de braga? O português olhava e falava, como? Arroz de braga? Não, tem vários arrozes. Não, um arroz de braga. Não existe. Aí nós descobrimos em braga que não existe arroz de braga. Não tem nem arroz lá. Existem vários tipos de arroz, mas que não tem nada a ver com o nosso arroz de braga. O arroz de braga foi inventado aqui no Brasil, por conta de um português que veio pra cá. De braga, provavelmente. De braga, abriu um restaurante e fazia esse arroz com pato, que é um arroz misturado com pato. E cozido no caldo do pato. Chegou aqui, o pato não deu muito certo, porque o brasileiro não tem costume de comer muito pato. Ele adaptou pro frango. E o arroz de braga, no Brasil, é arroz do braga. Aquele cara daquele restaurante que é o braga. Arroz do braga. Isso. E aí virou um arroz de braga com frango e não com pato. E lá é o arroz de pato, a moda de braga. Como tem o arroz de... Mas lá se chama a moda de braga? Não, mas lá tem o arroz de cenoura, a moda de braga. Tem o arroz de, sabe, tem o pernil de, sei lá, de vinho tinto, a moda de braga. É, mas não é o arroz de braga, como a gente chama como nome. Traz aqui, deixa eu ver. Dá pra entrar o arroz? Olha o tamanho. Olha só o luxo. Não, mas eu juro, olha... Gente, olha a cara do cesteto, bababando. Você não precisa comer. Não, eu adoraria comer, eu não... Só pra contar essa historinha. Imagina eu comer arroz, o difícil é parar. Deixa eu ir lá, pera, eu quero ver. O cheiro é bom. O cheiro é bom. Espera, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu chegar junto. Aí, pronto. Deixa eu chegar pra cá. Olha o cheiro. Esse aqui é o cupato. Esse é o verdadeiro arroz ao pato de braga. E esse é o arroz de braga do Brasil. Do Brasil. Agora, engraçado é que... Cadê o... Aqui embaixo. Me dá um garfinho. Só um garfinho. Pelo seguinte, eu percebo...